Em Teoflotone, outro susto, olha só, o motorista de um carro, ele perdeu o controle da direção, o veículo por pouco não caiu do alto de uma ribanceira, né? A reportagem está aqui com o Fantônio Peço e Vitor Cui, pode balançar. O automóvel parou poucos centímetros de cair no barranco na Vila São João em Teoflotone. No imóvel abaixo, os moradores estavam no trabalho, segundo vizinhos. Foi chamado um guincho para remover o veículo, que estava amarrado apenas por uma corda. Dono do veículo, Ezio, diz que perdeu o controle ao descer a ladeira. Quando eu vi, ele embalou e eu puxei o freio de mão e não pegou. Eu já tinha lavado o freio de pé, foi lá embaixo. Aí eu vi, só o carro bateu aqui e bateu lá. O carro bateu no poste de eucalipto e ficou preso pelo toco de uma árvore no terreno. Por isso, não caiu de uma altura de quase 20 metros do quintal abaixo. Após ouvir o barulho do acidente, o morador desta casa saiu correndo e foi até o local onde o carro parou. Ele amarrou o veículo e retirou o motorista de dentro. Uma ação que ele disse que nunca tinha feito na vida. Adivaldo foi o socorrista. Ele diz ter acalmado o condutor até ser retirado com segurança. Aí eu vim correndo, cheguei, ele estava dentro do carro, pedi ele para ficar quietinho dentro do carro. Aí corri, peguei a corda, amarrei o carro e fui na porta do passageiro, segurei a porta do passageiro e abri e pedi ele para descer devagarzinho. Porque o carro está muito pendurado. Então, para evitar do carro descer, eu tive que usar essa maneira para evitar mais o perigo. Aí que ele desceu, né? Já bem preocupado também, né? Susto. Ainda caiu ali ainda, minha esposa segurou ele para a camisa e trouxe até cá em cima.